É o MC Romântico que eu tô no maior astral E o tom produções nos vídeos é sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal É bola gostosa prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal É bola gostosa prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa prendendo legal Subindo gostosa prendendo legal É bola gostosa prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando na moral Uau, vai que tá fenomenal Vai sentando na moral Uau, vai que tá fenomenal